Olá, pessoal! Professor Décio Terror aqui. É um prazer imenso conversar com você e nós vamos falar aqui sobre o concurso da Receita Federal. A gente sabe, então, que o edital é iminente. Realmente, provavelmente, na semana que vem, a gente já vai ter o edital na praça, mas independente do conteúdo programático colocado pela banca, assim como aconteceu no TCU, na CGU, TCE Amazonas, Cefaz Espírito Santo, o estilo de cobrança da banca é o mesmo. Por isso, eu vou mostrar para você como dominar o estudo nesse concurso para a Receita Federal, como dominar o português e acertar todas as questões. Primeiro, eu gostaria de falar aqui a respeito dos meus cursos focados na Receita Federal. Então, você tem aqui o meu curso completo para a Receita Federal, você tem um curso de resumo e questões comentadas e você tem o curso de provas comentadas. Deixei o link aqui abaixo de cada curso para você dar uma olhadinha na página, observar a característica de cada um. Então, o curso de resumo e questões comentadas são mais de mil questões comentadas. O resumo, basicamente, é em cima da parte gramatical, porque na parte textualidade, o conteúdo teórico é pequeno. Então, já deixe esse conteúdo teórico ali e depois questões comentadas. Tá legal? Belezinha! Temos também o curso de provas comentadas. Deixei o link para você abaixo na descrição do vídeo também. Agora, são mais de 40 provas comentadas, mas eu estou inserindo semanalmente mais provas. Então, a gente vai ter aí mais de 50 provas comentadas no curso. Show de bola! E nós temos também o curso completo para a Receita Federal, que é o seguinte, e ele vai se moldar, vamos supor, a banca mudou o conteúdo programático, ele vai se moldar ao conteúdo da banca. Aquilo que foi colocado no edital, pode ter certeza disso. Mas, independente do conteúdo que a banca vai colocar no edital da Receita Federal, a gente já sabe o que efetivamente a banca cobra. Tá legal? Até mesmo, no raio-x de cada prova comentada, eu falo, olha, a banca cobrou aqui figura de linguagem, mas não estava prevista a figura de linguagem no conteúdo programático do edital, não. Então, a gente colocou os assuntos que a banca cobra nos últimos concursos aí, tá? Todos os assuntos que a banca realmente cobra, independente do conteúdo programático, para você treinar bastante com questões e usar a teoria, acessar a teoria, se preciso for, no curso completo. Então, no curso completo, veja bem, você tem, então, toda a teoria necessária para você, então, acessar, se você tiver a dúvida e tal. Você tem, dentro desse curso de português aqui, completo para a Receita Federal, você tem também o resumo e questões comentadas, além de provas comentadas. Tá legal? Então, o curso completo, ele abarca tudo. A teoria, para você acessar quando necessário, as questões comentadas, mais de mil questões comentadas, mais as provas comentadas. Show de bola? Então, eu coloquei na descrição do vídeo, cada um deles, para você entender legal, para ficar numa boa. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso curso de português completo para a Receita Federal. Então, a gente vai ter a teoria, a gente vai ter resumo, a gente tem questões comentadas e a gente vai falar um pouquinho como abordar esse conteúdo. Está legal? Então, aqui está o nosso português para a Receita Federal. A gente, então, vai sempre deixar, no primeiro vídeo de cada tema, tá? No primeiro vídeo de cada tema, a gente deixa o material. E você, então, verá nesse curso, né? A teoria, o resumo, as questões, além de provas comentadas ao fim. Está legal? Então, basicamente, é isso. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. O conteúdo que a gente tem aqui para a Receita Federal, então, nós colocamos na ordem natural, né? Nós colocamos aqui, ó, acentuação gráfica, ortografia, formação de palavras, fundamento das classes de palavras, todas as classes de palavras, está vendo só? A parte da sintaxe, a semântica, cara, isso aqui, são todos os assuntos que a banca cobra. E, às vezes, a banca coloca lá um conteúdo, parece ser muito pequeno até, mas ela sempre deixa, ó, gramaticalidade, deixa aberto, né? E aí, a gente sabe que a banca pode cobrar qualquer conteúdo desse. São várias as provas, né? Que eu comento ao fim do curso, e eu mostro no Raul X, olha só isso aqui, ó. A banca, ela cobrou um fundamento do pronome e não tinha pronome previsto lá. A banca cobrou estratégia argumentativa e não estava prevista estratégia argumentativa. A banca cobrou máxima conversacional, mas ela não colocou no conteúdo programático máxima conversacional e todo mundo achando que é simplesmente uma interpretação de texto. Show de bola? Por isso, a gente vem colocando esses conteúdos pra você aqui, tá? Então, é o seguinte, esse é o conteúdo do nosso curso, curso completo. Caraca, terror! Plataforma grande! Muito conteúdo! Mas eu vou orientar o seu estudo aqui. Você tem que estudar todo, todos os vídeos, todos os PDFs, tudo que está aqui. Não necessariamente. E eu vou mostrar pra você como abordar esse conteúdo, explorar o que efetivamente a banca cobra. O conteúdo tem que estar aqui. Eu não posso deixar de te dar um conteúdo que de vez em quando a banca cobra. Concorda comigo? Mas aquilo que efetivamente a banca cobra e é recorrente, cara, você tem que dar maior precisão no seu estudo. Está legal? Por isso, nós vamos estudar por prioridade. Então, como estudar português para a banca, para a Receita Federal, né? E a banca FGV em uma escala de prioridades. Então, você tem a prioridade 1, que é a missão alfa. A prioridade 1, cara. O que mais cai nas provas. Cerca de 70% de provas, né? A gente observa aqui o conteúdo em escala de prioridades, a missão alfa. A missão alfa é você estudar aquelas aulas que mais caem, tá? Nas provas. Aí tem a missão bravo, depois a missão charlie, depois a missão delta. E assim, por prioridade, você otimiza o seu tempo. E já na missão alfa e missão bravo, cara, você já estuda quase tudo que a banca cobra. E aí vem um pinguinho ali. Vem a missão charlie, que tem coisa importante. Missão delta, que de vez em quando a banca cobra. Está legal? E é isso que eu vou mostrar para você agora. Tudo de acordo com o conteúdo programático. Tudo de acordo com aquilo que está previsto aqui nas nossas aulas. Está legal? Então, não tirei esse conteúdo assim, de trás da orelha, não. Eu fui pegando todas as provas da banca, principalmente as provas de 2020 até agora. Fui selecionando tudo direitinho, conforme os conteúdos do edital previstos. Está legal? E a gente foi montando de acordo. Então, eu tenho conteúdo aqui a mais do que a banca às vezes cobra. Por exemplo, o TCE Amazonas teve conteúdo lá que a banca cobrou, mas não estava previsto no edital. Mas o nosso aluno já tinha estudado, porque isso estava previsto no nosso curso, como aqui está na Receita Federal. Está legal? Isso acontece. Banca FGV é traiçoeira. Então, é o seguinte, a missão alfa, cara, você adquiriu o curso agora, então você entrou lá no módulo zero, que está aqui com esse vídeo, estou explicando para você. Aí o nosso módulo um é acentuação gráfica. Pô, eu vou estudar acentuação gráfica? Não. Você não vai estudar agora a acentuação gráfica, não. A banca cobra pouco. Então, você vai pular e vai lá para a aula, para o módulo 33. É isso aí, cara. Você vai pular. Você não vai estudar gramaticalidade agora, não. Você vai em cima daquilo que mais cai na prova. Então, a missão alfa, ela aborda isso aqui. Você, então, já vai direto para gênero do texto, ser literário, não literário, descritivo, argumentativo. Então, eu separo ali tipologia e gênero textual. Então, em cima de modo de organização discursiva. Tipologia é o que mais cai. Gênero cai muito pouco, está legal? Mas a tipologia, entender o texto narrativo, descritivo, o texto argumentativo. Então, é muito importante. Está legal? Depois, você vai para a interpretação de texto. E aí, olha, foca a interpretação de texto porque, realmente, o número de questões é bem grande. Está legal? Depois, para alimentar a interpretação de texto, é muito importante entender as estratégias argumentativas, as máximas conversacionais. Está legal? Essa ideia de organização das frases. Está legal? Então, é muito importante entender os atos de fala. Tudo aqui previsto. Que, muitas vezes, nas provas, nos editais, não estão previstos e a banca cobra. Está legal? A banca cobra. A linguagem e a lógica. Então, a banca cobra. Então, muitos cobram a lógica argumentativa. E isso é previsto aqui. Às vezes, não tem previsão e cai na prova. Então, tem que ficar muito ligado. Está legal? Belezinha. Então, esse conteúdo aqui eu coloquei porque ele tem uma base textual. Em cima, basicamente, parece ser a interpretação de um texto. Está legal? Então, tudo isso, você tem a missão alfa. Mas, olha só, tão importante quanto a missão alfa é a missão brava. Então, eu poderia colocar aqui como uma missão só, você pegar a partir do módulo 26 aqui. Então, pegando aqui semântica, são quatro aulas de semântica aqui, está vendo só? Envolvendo antônimos, sinônimos, polissemia, hiperônimos, hipônimos, homônimos, assim por diante. Mas, não tem que decorar o que é um hipônimo. O que é um hiperônimo? Não é decorar, é entender o motivo, principalmente, numa relação de mecanismos de coesão. E eu explico isso para você. Teoria pequena com muitas questões comentadas. Está legal? Aí, a gente entra na linguagem lógica figurada, a gente entra em figuras de linguagem. Terror! Mas, figura de linguagem não está prevista no edital do meu concurso, não, terror. Mas, a banca cobra. A banca cobra. Eu mostro para vocês isso nas provas comentadas. Está lá, cobrou metonímia, cobrou metáfora e não tinha previsão. A banca ignora. A banca ignora se ela colocou isso na previsão ou não. Está legal? Então, muito cuidado. Variação linguística, terror. Vou estudar avaliação linguística, cara, mas isso não está previsto no meio de tal, não. Cai na prova, cara. Cai na prova. Então, às vezes, ela pede simplesmente o seguinte, tá? Até a forma de cobrança da avaliação linguística era bem interessante e bem tranquila, tá? Basicamente, marcar a alternativa em que haja expressão coloquial. Está legal? Expressão da linguagem informal. É característica do gênero textual X a linguagem coloquial, a linguagem informal, para você marcar uma delas ali. Uma alternativa que apresente a linguagem coloquial ou a linguagem informal. Então, é importante principalmente isso. Então, um detalhe aqui dessa avaliação linguística, pegue as questões. Quando eu estou comentando as questões, eu já faço muito apontamento da teoria e isso já ajuda bastante, cara. Então, para você não perder tempo, já vá direto nas questões e você vai perceber como isso é importante, como é relevante, como a banca cobra. Está legal? Eu coloquei aqui a aula de funções de linguagem. Essas funções de linguagem falam sobre a intenção comunicativa. Está legal? Então, ela é uma aula importante, mas sem ficar com decoreba. Está legal? Quais são as funções de linguagem e tal? Sem ficar com decoreba, mas entender o que a banca, como a banca vem cobrando isso. Tipos de discurso. A gente vê esse tipo de discurso até mesmo trabalhando a relevância do emprego verbal, trabalhando a reescrita. Está legal? Então, é muito importante o tipo de discurso, porque mesmo, às vezes, não sendo previsto no edital, no conteúdo programático, a banca cobra como uma reescrita. É um fundamento de reescrita. Então, tem que ficar muito ligado. Está legal? Então, olha só. Isso daqui, cara, você não estuda nada. Isso daqui, você não estuda nada gramatical. Não tem nada de gramática aqui. É só textualidade. Beleza? E é uma teoria pequena e questões comentadas. Muitas questões comentadas, porque eu entendo que quanto mais questões você praticar comigo, menos surpresas você terá na prova. Beleza? Show de bola. Então, essa é a missão bravo. E aí vem a missão Charlie. Então, o que é a missão Charlie? Pô, provas comentadas. Aí, eu quero fazer um gancho aqui. Você que vai estudar para a Receita Federal, está estudando para a Receita Federal, eu sei que você tem uma pancada de matérias para estudar. Então, o português, ele tem que ser aquele... Apesar de o português ser muito profundo na banca FGV e o nível é lá em cima, mas eu quero que você tenha um estudo mais tranquilo da banca FGV no tocante ao português. porque eu sei que você tem muita coisa para estudar nas demais matérias. Então, só, 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 de você pegar a missão alfa, a missão bravo e a missão Charlie, que são as provas comentadas, eu até diria a você o seguinte, se você parasse aqui, tá? Fazendo as provas comentadas aqui, pronto. Se você parasse aqui, beleza. Você já está com o conteúdo de português bem afiado para a prova. Tá legal? Então, até a missão Charlie. Por quê? Na missão Charlie, você tem as provas comentadas. Então, por enquanto, são mais de 40 provas comentadas, mas a gente vai chegar próximo a 60, tá legal? Até o termo do seu curso aqui. Então, é o seguinte, você indo às provas comentadas, você, então, vai treinar bastante a textualidade já vista aqui e vai ter um detalhe, pô, gramaticalidade, pô, cara, cobrou acentuação gráfica aqui, caraca, essa prova aqui cobrou acentuação gráfica, eu estou um pouco na dúvida sobre as regrinhas de acentuação gráfica. Eu mostro no raio-x, onde está esse módulo de acentuação gráfica, você vai lá, pega o resumo, treina com algumas questões, opa, já estou aqui tranquilo para as questões de acentuação gráfica. Opa, cobrou a regrinha aqui de ortografia, x e z, eu também vou na dúvida, vai lá, pega o resuminho, pratique com mais questões comigo e mande ver. Ah, eu tenho mais dificuldade aqui, pega a teoria, aprofunda na teoria, se necessário for. A teoria é um meio de consulta, você tem esse material em mão para você consultar, beleza? Show de bola! Aí, você faz o estudo reverso. A partir do momento que você entra nas provas comentadas, se você está vendo, pô, o tempo é curto para mim, então, faça um estudo reverso a partir daqui. Como? Você já estudou a parte da textualidade, que é a mais importante, e aí, eu vou lá e coloco, por exemplo, eu tenho um problema de colocação pronominal e eu indico você, olha, isso aqui na aula de pronomes, eu bati lá, tem um vídeo específico lá de colocação pronominal, tem o PDF específico lá de colocação pronominal, pega aquela parte de colocação pronominal, observe a teoria, se necessário for, ou pega somente o resumo e faz um batidão de questões ali. Opa, agora eu estou tranquilo quanto à colocação pronominal. Ah, aqui cobrou concordância com o pronome apassivador. Eu falo isso em que aula? Ah, eu falo isso na aula de concordância e voz do verbo. Está aqui, é o módulo X. Opa, você vai lá, pega o resumo, pratica com mais questões, belezinha, ficou tranquilo, e vai. Essa é a ideia. Na parte gramatical, você treinar aquilo que você tem dificuldade efetivamente, aquilo que trouxe dificuldade. Caraca, terror, está caindo muito diferença de adjunta de nominal para complemento nominal. Lá no raio X, eu falo, olha, eu explico a diferença de um deles, de um para o outro, e eu mostro, isso está nos dois vídeos que eu deixei lá na aula de sintaxe de oração, está assim, sensado, também tem o PDF, é assim, sensado. Show? E aí você vai produzir mais. Aí, é o seguinte, a missão delta, a missão delta, você então vai trabalhar a parte gramatical, basicamente é isso. Está legal? Então, você pode optar por fazer esse estudo reverso, pega a prova, o conteúdo gramatical que você tem dificuldade, vai lá, busca o conteúdo e treina, ou então você parte para a missão delta. O que a missão delta é o quê? Então, pegar aquilo que efetivamente traz dificuldade para o aluno na parte gramatical. Classe de palavras, adjetivo, e eu falaria para você, aqui em adjetivo, a banca tem muita peculiaridade de cobrança, então adjetivo a gente sabe que é a palavra que caracteriza, que restringe um substantivo. Aí, eu indicaria você a partir diretamente para as questões, porque cada questão eu trabalho uma parte da teoria, a subclasse dos adjetivos, a forma como a banca cobra e tem derrubado muita gente. Está legal? Beleza. Mas é recorrente? Isso a gente vê sempre nas provas? Não. Mas, sei lá, de repente cai no seu concurso, caiu na prova do TCU, por exemplo. Está legal? Mas o que caiu foi valor subjetivo e objetivo do adjetivo. Está legal? Algo que você treinando aqui bastante não tem nenhum problema. Ok? Show! Preposição, principalmente para poder saber a preposição chamada nocional, a preposição relacional que ajuda a desvendar a diferença de adjunta de nominal para complemento nominal. Então, tem o conteúdo aqui. Tem o adverbo, palavra que não se flexiona, importante saber os valores do adverbo. Está legal? Verbo, principalmente entender o emprego do tempo verbal, a combinação de um verbo com outro. Por quê? Lá nos tipos de discurso, lá na reescrita, isso pode ser cobrado. Então, ter isso em mente é importante e nada de decoreba. Olha, não falei para você na menção delta que isso dá locução verbal, isso dá verbos irregulares, porque é um conteúdo que cai muito pouco na prova, nas provas da Banca FGV. Está legal? Pronomes. Então, a gente sabe que pronomes, cara, mais é o emprego mesmo. E aí, nesse caso, você observar que tem um pronome pessoal, ele que retoma uma palavra anterior. Que palavra é essa? Está legal? Isso você estuda também nos mecanismos de coesão. Então, uma aula reforça a outra. Está legal? Então, vai nessa sequência aí. Aí entra em sintaxe de oração, principalmente, quando fala lá em sintaxe de oração, observar a pontuação com aposto explicativo, a pontuação com aposto explicativo, com adjunto adverbial, com vocativo, que às vezes a banca pede o motivo da pontuação, mas ela pede pouco, não é tanto assim não. Na sintaxe de oração é muito importante você perceber a diferença de adjunto de nominal para complemento nominal e trabalhar em cima disso bastante. Está legal? a pontuação e a conjunção nas orações coordenadas, subordinadas substantivas, adjetivas, que aí, nesse caso, é o pronome relativo. Está legal? E nas orações adverbiais. Aí, verificar a pontuação com oração adverbial, o fundamento disso, quais são as conjunções subordinativas adverbiais, quais são as conjunções coordenativas. Cara, isso cai. Isso cai como mecanismo de coesão, como sequenciador. Então, é muito relevante estudar isso e você treina isso novamente aqui, nas conjunções com mecanismos de coesão. Está legal? Na reescrita de frases, a banca coloca lá, por exemplo, no texto original, a conjunção embora, que é concessiva. Aí, na reescrita, ela coloca o com quanto. Opa, apresenta o mesmo valor semântico. Então, essa estrutura sintática está correta. Beleza. Está legal? Então, a banca trabalha muito a parte da sintaxe nessa parte de reescrita, no mecanismo de coesão. Está legal? Ela trabalha pouco o conteúdo crase, mas é importante ver porque, de repente, derruba, principalmente na reescrita. Está legal? Transitividade, regência de nomes e verbos, concordância, não são assuntos que a gente vê a banca cobrando muito, mas é interessante por conta da reescrita. Porque, às vezes, na reescrita, ela coloca uma concordância equivocada. Está legal? Então, é relevante a gente perceber isso. Então, missão delta, ela é assim, você vai deixar como prioridade essa parte de gramaticalidade, mais adiante. Primeira textualidade, vá às provas comentadas para sentir dificuldade. Cara, fiz a prova ali, fiquei com 50%. Criou dificuldade. Ótimo. Observou a sua dificuldade, vai batendo agora lá no raio-x, eu vou explicando para você que conteúdo treinar. Quer ver só? Olha só. Veja só o conteúdo programático do TCU. Está legal? Aqui é o conteúdo programático do TCU. E aí, a gente faz, aqui é um resuminho que eu faço, o raio-x que eu faço na prova comentada. Então, eu peguei a prova comentada, eu peguei a prova do TCU e comentei. Então, lá no finalzinho, eu faço isso aqui. Conforme o que estava previsto, está aqui o conteúdo programático e esse aqui começa o raio-x. aqui é o conteúdo da prova. Ok. E aí, a questão 1 cobrou o quê? Olha só. Estrutura textual, envolvendo compreensão de texto e tal. Questão 2, as estruturas linguísticas, no caso, cobrou adjetivo. depois, depois, olha só, interpretação, o processo que envolve isso, o subjetivismo de opinião do autor, que é a organização discursiva, estratégias discursivas, que a gente tem também a aula específica disso. A gente tem estratégias discursivas no texto publicitário, olha lá, envolve o gênero textual, estudo publicitário, tá? Texto publicitário. Porém, a banca só colocou isso como um contexto. Na realidade, o que ela queria é o trabalho com estratégia discursiva. Está vendo? A linguagem, a lógica, trabalhando o erro de estratégia discursiva. A banca gosta muito, principalmente, que a gente está em período eleitoral, né? Então, o que os políticos, normalmente, usam como estratégia para fugir a uma pergunta. Alguém fez uma pergunta objetiva, ele foge, tá legal? Dessa pergunta, colocando uma outra ali. Então, a gente vê isso bastante sendo cobrado na prova. Então, fica ligado nisso. Tipo de discurso, olha só, cobrou o tipo de discurso aqui, tá vendo? Estrutura textual e a parte de compreensão de texto, tá legal? De codificação de diversos tipos de mensagens. Isso é o quê? Textualidade. Eu afirmo para você aqui, a prova do TCU, 90% do conteúdo está na textualidade. Tá? Então, é isso que a gente tem que observar. Olha só, agora como é que ficou mapeado aqui, né? Esse conteúdo do TCU. Olha só, o que a banca efetivamente cobrou. Olha só a prova do TCE Piauí, tá? Auditor. Prova de 2022 também. Aqui, olha só, o conteúdo é bem mais largo, tá? Então, ele deixa bem caracterizado aqui o conteúdo gramatical, aquela coisa toda. Então, TCE Piauí, foram 20 questões. Então, olha só, questão 1, é assim que eu coloco em cada prova, tá? Então, lá, questão 1 cobrou interpretação, tá? Aí, na questão 3, cobrou a pontuação na sintaxe de oração, muito provavelmente com a adjunta de verbial ou a pôr explicativo, está legal? Depois, ó, a 4, interpretação. Na 5, cobrou diferença de adjunta de nominal e complemento nominal. Então, olha só, a sintaxe de oração aqui em duas questões já, está legal? A questão 6, entra nos mecanismos de coesão textual, tá legal? Envolvendo, olha só, envolvendo conjunção, entender a conjunção. Então, a gente não tem que decoreba, mas interpretar, entender o sentido das conjunções. A questão 7, pediu o processo de coordenação e subordinação. A questão 8, pediu o pronome, que está envolvido com o mecanismo de coesão. A questão 9, interpretação pura. A questão 10, envolvendo a tipologia e gênero textual. A questão 11, interpretação. A questão 12, pediu o numeral. Olha só, algo muito esporádico. Nem sempre a banca cobra numeral, tá legal? Mas, a banca acabou cobrando aqui. E o nosso conteúdo? Está previsto lá, numeral. Nós temos também esse conteúdo lá. Questão 13, interpretação. Questão 14, a conjunção ou, o valor da conjunção ou. Questão 15, pediu variação linguística. Então, a variação linguística normalmente é o quê? Ela pede uma alternativa que apresente uma linguagem coloquial. Basicamente, é isso que a gente vê. Está legal? 16, 17, interpretação. 18, pedindo, olha só, reescrita. Olha só, 18, 19 e 20, pedindo reescrita. E aí, vem vozes verbais, nominalização, tá? Ou pedindo a parte de transformação de nome para verbo. Está legal? Então, cara, olha só, o que a gente vai observando, né? Que a banca vem cobrando. Está legal? Agora, a gente tem o outro, olha, TCE, Amazonas, auditor, mesmo conteúdo programático. Está vendo? Aí, lá no finalzinho da prova, eu faço o raio-x e vou colocando aqui, interpretação, tipologia textual, interpretação. Aí, entra o uso do gerúndio. Está vendo? Olha, entender o que é subordinação, o valor daquela oração iniciada pelo gerúndio. Aí, entra a reescrita, mais interpretação, a pontuação de maneira geral, mais a concordância. Olha, conjunção aqui com conectivos. Está vendo? Aqui, tipologia e gênero textual. Aí, tem a concordância, que a gente vai entender também, como a relação da reescrita. Está vendo só? Aí, nós temos o substantivo coletivo. Ela pedindo lá, marca alternativa em que haja o substantivo coletivo. E aí, na minha explicação da prova, eu até falo com o aluno, precisava ter estudado o substantivo para entender que o coletivo é esse aqui? E aí, eu mostro para o aluno, precisava ter perdido tempo em ficar decorando regrinha de coletivos? Não precisava. É algo que vai muito pela lógica. Está legal? Aqui, trabalhou o presente histórico. Logo no inicio da aula de verbos, a gente fala sobre o presente histórico. Está legal? Beleza? E aí, a 19 a 20, interpretação de texto. Então, aí, eu sempre vou mapeando para você, de acordo com o que está previsto no conteúdo programático, e aquilo que a banca efetivamente cobrou. Beleza? Cara, então é o seguinte, o que eu quero mostrar para você, é que o estudo para a Receita Federal, o nível de cobrança da Receita Federal, é um nível, e a banca é FGV. Você sabe que o nível sai daqui de baixo e vai lá para cima. Para isso, você tem que treinar. Eu sei que seria muito mais fácil falar assim para você, olha, eu tenho aqui esse parte de resumo aqui, que é só o que a banca cobra. e a banca cobra está aqui. Não é assim, não é assim, cara. Concurso público, cada vez mais, vem aumentando o aprofundamento de cobrança, o nível de cobrança. E eu não posso enganar o meu aluno. Então, é o seguinte, aqui, você tem todo o conteúdo previsto, todo o conteúdo que a banca realmente vem cobrando. Beleza? E a gente mostrou para você as prioridades. Missão Alfa, Missão Bravo, Missão Charlie, que são as provas comentadas. Vá pegando as provas comentadas. Teve dúvida na parte gramatical, vá lá na Missão Delta. Vá buscando cada módulo dali, que vai tratar daquele conteúdo. Como você viu aqui, TCE pediu lá o numeral. Vem cá. Eu mataria essa questão só pelo meu conhecimento de mundo. Mas eu vou lá. Vou dar uma olhadinha nesse conteúdo aqui, de numeral, o que é tão importante assim que a banca possa cobrar. Eu mostro para você lá. Poxa, de substantivo. Cara, substantivo, essa questão que cobrou substantivo coletivo. Vem cá. Mas eu mataria essa questão. Precisava perder tempo aprofundando em teorias e teorias do substantivo? Não. Mas a teoria está lá. Mas o material de consulta está lá. Se você precisar, você tem isso lá. Pronomes. Caraca, eu preciso aprofundar tanto assim em pronomes? Não. Eu conseguiria matar pela prova. Na Missão Charlie aqui, eu estou conseguindo matar. Ok. Mas, de repente, eu não consegui matar. Poxa, a banca falou sobre o pronome indefinido. Eu não estou lembrado disso. Ah, beleza. Então, você vai até lá, no módulo de pronomes, e vai lá pegar aquela partezinha lá do pronome indefinido. Eu mostro quais são, o motivo de eles existirem, qual é o emprego deles. Ah, agora eu estou tranquilo. agora eu estou mais seguro de poder fazer a prova. Belezinha? Com isso, espero ter ajudado você a entender essa dinâmica do estudo para a Receita Federal no nosso curso de português. Tá legal? O português completo está aqui na descrição do vídeo. Você que está vendo este vídeo aqui pelo nosso canal do YouTube, ainda não é nosso aluno, observe aqui abaixo na descrição do vídeo. Vai ser um prazer imenso ter você aqui com a gente. E você, que está na nossa plataforma, está assistindo a esse vídeo de orientação de estudo, bora lá. Conte comigo, você já recebeu o meu vídeo, né, dando as boas-vindas, já me colocando à disposição para te auxiliar. Pode colocar abaixo, aqui no comentário, dentro da plataforma. Eu estou todo dia observando o fórum com vocês, e também, sempre, a gente vai fazer pelo menos uma chamada de videoconferência, para a gente bater um papo individual. Show de bola? Para entender o seu perfil, e fazer com que você avance, e muito, no concurso que é muito importante para a sua carreira. Um grande abraço, tudo de bom, vamos que vamos, vamos para o estudo. Valeu, moçada!